5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a plantinha que a gente levou Antes de saber, mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa o seu lugar Papai bobão É Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! Ela é perfeita Quando eu pegar no colo Que eu vou sentir o verdadeiro amor Você é a primeira coisa certa É! Eu tenho uma irmã! Só errou, só errou Quando eu escutei seu coração Eu parei Peço pra guardar Pra te proteger É pra sempre Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado É a nossa família Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Ah, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Eu te amo, pai Quem é a poderosa? Cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sou linda aos poucos Quando ouvi a minha voz E hoje corre pela saída Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Vai desistir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Eu prometo Pode contar comigo sempre Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Hum, que gostosura A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida Um pinguinho de gente Nessa você sorrir Eu estarei com você em todos os passos que der Só pra mostrar a janelinha pra fada do dente Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito Se bobear, dá mais trabalho E é isso Amamos a nossa menina Ela tem amigos legais Uma casa legal Não podia ser melhor Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas Galo na testa Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Como estás me今日は Eu conheci aqui Música